Chegou a hora, seu funeiro, seu raçaíu, agora é a hora de tocar o repertório diferente, repertório diferente do Rian, e lá na cara gay, no esporte preto Brasil, repertório diferente do Rian. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza, de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Aconteceram as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder puxar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreendendo a mágica e tocando em frente. Eu vou... Como o reino boiadeiro levanta a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou... Estrada, eu vou... Estrada, eu vou... Estrada, eu vou... Estrada, eu vou... Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder puxar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra fluir. Eu to escrevendo essa carta meio aos cantos, Toando o meio, 패, os cantos, pois Não encontrei cora e vento em cara de seu olhar. E tá fazendo algo dentro E uma coisa aqui por dentro Despertou que é tão forte Que não pude te contar Quando você lê eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Eu tenho um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu sou feliz, eu tenho amor Eu vivo em país E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor Não sei lá, mas sozinho eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse alça Me senti de igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela A minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavrinhas E romava como pedra Ela só me escutava Pra enxugar minhas lágrimas com o beijo Revelou que já sabia Mas viria, mas viria pelo ar E agora mulher Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu sou feliz, se eu tenho amor Hoje eu vivo em país E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor Vou cancelar Mas sozinho eu não vou mais Mais um 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 E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na minha ala preta, aquele groto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, da mesa ela puxou Eu não sei inglês, mas eu sei que é um blues Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso, ela cante, você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel E um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava, era três, quatro cubas Eu era raposa, você era juva Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, na minha ala preta, aquele groto bonito Eu via, me abraça, me abraça Júnior Viana Quando o cara gosta de uma música, eu tenho vontade de cantar, né? Então vou cantar essa daqui, sou apaixonado por essa música Sucesso, os nonatos Vamos ver como é que fica na pegada do Viana Foi você que me fez de outro sem mudar de nome Com a jarra de beijo matou minha fome Com lençóis e abraço me aqueceu no frio É você que no desespero me devolve a calma Que brincar de anjo pra salvar minha alma Pra encher de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você veio o mundo pela minha íris Eu confesso e canto pela sua voz Eu e você somos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta os outros, o que só vem nós Sem você, em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto nem fico à vontade Com você, até o salto o nome da saudade é doce Uma gramada de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você veio o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta os outros, o que só vem nós Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Eu e você, uma das músicas mais lindas de todos os tempos Sou apaixonado, estou a música nessa canção Eu e você, uma das músicas mais lindas de todos os tempos Eu e você, uma das músicas mais lindas de todos os tempos Eu e você, uma das músicas mais lindas de todos os tempos Curou o eterno amor, só me machucou Só maltratou o meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia fui seu grande amor Gente que me amava, mas só me enganava Jurei tantos planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Trocou nossas vidas pro forró e balada Você não vale nada, pistoleira Nesse tempo aqui, não era Juninho Vix Era Juninho, gravações do Encore Era fã do Bolinha, não era Juninho? Foi de verdade, quem não é fã do Bolinha? Volta, Bolinha! Opa, Rosana! Juninho, gravações do Encore! Agora Juninho, mix! Vai! Vai, Tata! Vai na sua fã, Tata! Juma, Maju! Olha aí, Maju, rapaz! Vai pro cabeção, desenrola! E sai, vai! Simbora, tá aí! Olha o violão aí, cantando diferente Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não era nenhum valor Nada mais me dá pra ver Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem E diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Agora o quê? Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz Entra aí e eu quero ver vocês cantar Solta a voz e diz! Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A lua A lua A lua É tão linda com você Toda a lua É tão linda com você Eu não quero ver Não vai Vai! 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 Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Não vai, pode uma vez, não volte, vai Aquele amor Só no meio do chapéu de cor agora Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez E te dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Capéu de cor Capéu de cor Vamos lá, o show Muito bem Vem o bacana aqui, o show O Esporte Vete Brasil O apóstolo da bancaira, velho Leandro Más Pães Vocês querem mais uma aqui, né? Mais uma, mais uma, mais uma Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Com a pera má Com a lua linda Vai clarear Tomar um show E alagar O que tem que ser, será Você fingir O meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Espere tanto por esse momento Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar Agora que está aqui comigo, por favor, não raça bola Agora que está aqui comigo, por favor, não raça bola Agora que está aqui comigo, por favor, não raça bola Veja, veja minha mão Se o mano cê sabe se vai dizer sim ou não Ou não Veja, veja minha mão Se o mano cê sabe se vai dizer Vai mais uma, mais uma Chama na sua ponta Vamos relembrar, vamos relembrar Vamos relembrar nosso horror O coração Não para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Não para que eu vou fazer comér Não para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Mas eu preciso sair dessa, 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 pra te se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim E quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem reita até pra conversa Não dói demais Só quem ama se absente O que se passa em nossa mente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar a pata Vai lá que nunca, nunca mais Vai lá que eu vou Eu vou falar do teu, do teu carinho E nunca mais, e nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Faça o fone Mas todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil Mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito O que vou falar Eu quero explodir por dentro É inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranca Solidão Com um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Volta pra mim Eu já tentei Vim de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Enquanto a ilusão Eu tô calma sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos inspira Com o olhar de menina O cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu E você Lá tem um riacho Morda a gente se banhar Pega peixe e nada Até radiar Quando for de noite Nós acende uma fogueira Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Eu sou o caboclo do sertão Vira cima, Ceará Batei no amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu E você Vamos mais outra Tô nem uma carta Pra lembrar Tô nem um anjo Pra me ajudar Será que já me exercer Eu não sei Eu preciso Só saber E quantas vezes que eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre assanhar Me deixou sempre assanhar Bom, diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão E eu não consegui esquecer de você E tem sido muito difícil Pra mim Eu quero morrer Vai Se você quis só me dar um castigo Se você quis só me dar um castigo Não quer nem saber Não quer nem saber Nem saber Bora o dois de vó Bora o dois de vó Bora o dois de vó Insiste na paixão Errada até se arrepender Sem saber Porque É Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda E nem capaz de aceitar Conselhos com a ajuda Insiste na paixão Errada até se arrepender Eu devia ter notado, naquele dia que você me olhou Coração despreparado, abandonado, carente de amor Eu nada por te dizer Eu comecei a gostar, e quando ia te amar, me deixou Eu vou lutar, pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Boa que este ator, bem melhor do que você E não me faça sofrer Segura que eu vou cantar mais uma Já comecei a beber Tanta vez que o seu namorado saiu Do seu ragueiro pro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando E agora Moça linda, por favor Boa de todo esse amor pra uma paz E agora E a vergonha de você Dizem Dizem que o seu coração Boa mais caminhão Boa mais caminhão Boa mais caminhão Caminhão Dizem que teu amor Boa mais caminhão Boa mais caminhão Boa mais caminhão Na pegada do Rihanna A responsabilidade é tua Só falei Vai que ator Vai que ator Eu me vacio Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera Nas flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Orou por Deus Não encontrei você Mas não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que já tirei leite e pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o relâme e a mancambira Quem é você pra derramar meu mucunjar E agora Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na madeira Ninguém melhor que mestre anjado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareque e maliola Fazendo o resto Dei de lado na riola Entre os dedos do meu velho vassourar Calma, Tata Calma, Tata Malvivo estrago Repertado estrago Mais tarde tu possa rir Mais tarde tu possa ceder Ouvindo cantando só as antigas Vai, 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 vai Olha o gaúcho chegou Leandro Baspanes Bota mais uma pra mim, Leandro Baspanes Vai, vai, vai Ei, vocês tão gostando desse repertório, tá? Esse repertório, tá? Vai, vai, vai Já não vive um mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amave quando estava longe Quero ouvir E deixar que amanhã junto nos encontre E que passa a servir do que hoje é só E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontra em seu corpo Que meu corpo encontra em seu corpo Que meu corpo encontra em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Um jeito só você sabe 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 Um jeito que Só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo Esse pouco Me deixa cada vez Mais louco E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos Bem assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontra em seu corpo Um prazer absoluto Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Do jeito que só você sabe Sabe Do jeito que Só eu sei Só eu sei Não não Jefim Jefim não gosta do mal não Jefim gosta de outras coisas Daquele outro negócio Daquele outro negocinho Né Jefim? Essa daqui É uma das maiores canções De todos os tempos Eu particularmente Eu não gosto não Eu amo essa música Diz assim ó Outra vez que eu viajava Pela estrada de Orofim De longe eu avistava A figura de um menino Que corria a minha porteira Depois vinha me impedindo Toco o pé ante seu moço É pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava A poeira ia baixando Eu jogava uma noeta Ele saia pulando Obrigado Pó e radeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra esse sertão afora Meu berrante a tocando Nos caminhos dessa vida Muita espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que o que eu passei Na viaja de volta Qualquer coisa eu cismei Lenta a ponteira fechada O menino não avistei Eu apiei do meu cavalo Num ranchinho no beira-chão Veio uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veio a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Foi um boi sem coração Mais uma segura 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 o corpo de chamar de uma Se eu quiser chorar Problema meu Quem perdeu você fui eu Deixa aqui no meu canto só Se eu me machuquei Problema meu Quem acreditou fui eu Deixa aqui no meu canto só Não fique chorando com pena de mim A vida tem nessa no amor É assim Não sou o primeiro que passa por isso Não quero verdade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu Se te amei demais Problema meu Se perdi a paz Se eu errar de novo Que seja por amor Problema meu Se não me quer mais Problema meu Vou deixar pra trás Vou me entregar de novo Que seja por amor Não fique chorando com pena de mim A vida tem nessa no amor É assim Não sou o primeiro que passa por isso Não quero verdade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Não me deixe só Me deixe só Problema meu Se não me quer mais Se não me quer mais Eu vou deixar pra trás Se eu errar de novo E seja por amor Mais um ao vivo Vai! 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 Mais um Mais um Mais um Segura Segura Vou fazer mais um Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jogar você vai ver Ninguém vai te amar quando eu te amei Você pode provar milhões de peito Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite meia solitão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho do dia e verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas ninguém vai te amar quando eu te amei Eu vou ficar Você pode provar milhões de peito Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te amei Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite meia solitão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar um abraço Você vai fazer temer Eu vou ficar um foco Eu vou ficar amei Um mundo naさん Ter tio Você pode parecer né E você vai ficar at isa ligação Você pode parecer né Senhor Eu vou ficar umaso Ei, bota mais uma pra mim, mais uma, mais uma, mais uma Bota mais uma que eu vou cantar mais outra aqui, vai Quero entender por que razão tudo acabou Com toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim E se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe bem que amor não é bem assim que se desfaz Não merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar E vida dividida E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol Amanhecer Agora sim Agora sim distante Não sou mais como antes Prendendo forças Prendendo forças Pra me ver Pra me ver Bora Gaúcho Posada Maravista Vindo traíli Chegou ele mais pães Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Eu sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por isso amor Entrega minha vida toda em suas mãos Bajo todas as portas do meu coração Enfrento, venda, bota, qualquer parada Eu boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo nos seus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Estou fora da sua vida e eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz Eu me creio que já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilhão Quem dá mais para o meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilhão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Eu me arredo na minha vida Pra você Edson Lima Qualquer dia toma uma nós dois Edson Lima Alô Batista Lima Na 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 Numa noite de estrela, nós saímos pra passear Te mandar dessa morada, com a vontade e um desejo Soltou pelo ar Era tudo tão bonito, com amor só de nós dois Construímos nosso nível, sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sono de amor não acaba Foi um dia tão tristônico, quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos, nos diziam todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi, me deixando a ti tão só Eu sozinho ainda me lembro, de um sonho tão bonito E se acabou Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, nos meus sonhos de amor Te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acaba Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Agora vocês me fizeram lembrador da cooperativa Unicor Roberto Vila Se eu pego todas é porque tenho dinheiro Sou um capudinho e não é da conta de ninguém O Gasson, traz mais um copo que aqui pro meu companheiro O Gasson, traz mais uma cerveja O Gasson, traz mais uma cerveja E eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou gostando do reputado do Rihanna Aqui é sempre que eu avisando Reza que eu aviso Nada de ensaio Ensaio é depois Quem sabe faz ao vivo Já diz o Faustão